E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta O programa de hoje, meus amigos, é pra falar de um monte de coisa, beleza? Vou falar do Prêmio Ludopedia, como é que o canal tá se comportando no YouTube E sobre o evento de novos designs que rolou lá na Game of Boards Vou falar de cada jogo hoje aqui, beleza? Game of Boards, a casa do board game, vem jogar com a gente Bem rapaziada, vamos falar então do Prêmio Ludopedia que tá rolando, beleza? O Aftermath tá participando da categoria de audiovisual, sacou? Nesse primeiro momento vai rolar uma votação pra indicar pro prêmio principal Os três mais indicados vão pro prêmio principal E aí quem for mais votado ganha o prêmio de melhor canal audiovisual sobre board games lá no Ludopedia, beleza? Na descrição do vídeo vai tá o link pra você ir lá e votar no Aftermath, sacou? O Aftermath também apoia o Sigo Coelho, que é canal parceiro A gente já cria conteúdo junto, a gente troca ideia direto Tem várias ideias em conjunto, sacou? Então, porra, quem vota no Aftermath, dá a moral também, vota no Sigo Coelho E na categoria de mídia escrita, a gente tá dando a moral, um apoio pros amigos nossos Que é o Kaká, do E aí tem jogo Você vai lá, procura o E aí tem jogo no mídia escrita Eu vou colocar o link também na descrição E o Beeple Divino, que é o Rodrigo Dezio e o Gesiel Que também tão fazendo um trabalho novo aí, bem bacana, tranquilo? Então se você votar no Aftermath, dá essa moral pros amigos aí também Pra fortalecer a galera que troca ideia Que conversa muito sobre os jogos de tabuleiro aqui no Rio de Janeiro, tranquilo? Bem, vamos falar agora da relação do Aftermath com o YouTube, tá? O Aftermath chegou a 800 inscritos agora nesse final de semana, tranquilo? E já foi um tempo que o YouTube valorizava só Viu, inscrito e Viu Hoje o YouTube valoriza outras coisas Uma delas é o tempo assistido de cada vídeo E o número de visualizações daquele vídeo Ele cria uma retenção, ele cria um coeficiente Uma porcentagem, que é essa retenção do vídeo Quando o Aftermath estreou, né? Os primeiros meses dele, até o final do ano, até dezembro agora Ele chegou a ter retenção de 48%, tá? Um canal top do YouTube Um canal geral, não só de jogos de tabuleiro Mas um canal geral O YouTube considera um bom canal de retenção Os que tem 60% de retenção É a média de tempo do vídeo que as pessoas assistiram Tranquilo? Então quanto maior essa porcentagem Mais tempo as pessoas assistiram o vídeo Daquele número de views lá Então não adianta você ter 2 mil views no vídeo E ter uma retenção de 20%, 15%, sacou? Então como eu falei antes O Aftermath, até o final de dezembro, né? Até o início desse ano Ele chegou a ter a retenção de 48% Essa retenção caiu pra 43% Por causa dos vídeos do Gameplay Experience Que eu comecei a colocar em janeiro Que são vídeos mais longos E a galera não chega a assistir tudo Assiste pedaços E a retenção deles cai Um vídeo de review meu Chega a ter 48% Fica entre 40% e 51% de retenção Os vídeos do Gameplay Experience O maior que teve foi 20% de retenção Mas o Gameplay Experience não vai acabar Eu só tive 3 programas publicados Eu parei de publicar ele Por causa dessa retenção que baixou Então eu vou dar uma edição melhor nele E a ideia é que ele seja lançado aos sábados Pra que a pessoa possa assistir o programa inteiro Durante a semana o pessoal tá no trabalho Não pode ver um programa de 40 minutos Já tem vários gravados E eu vou dar uma edição nele melhor Pra tentar encurtar ele E deixar só coisas que interessam durante o jogo Mas o programa não morreu, tranquilo? Então o que eu peço pra vocês é isso A gente precisa que a retenção do Aftermath fique bacana Ela é boa, acima de 40% É uma boa retenção Só que é bacana vocês assistirem o vídeo todo No último vídeo que eu postei agora na quinta-feira Que foi sobre o evento de designers É um vídeo grande São 25 minutos de vídeo E eu coloquei um índice na descrição Porque se a pessoa quisesse pular direto Ela pode pular Fabrício, vai te atrapalhar a retenção? Vai atrapalhar a retenção Mas eu prefiro que você veja Só o que você realmente quer É melhor do que você não ver nada Então eu coloquei um índice na descrição Pra te ajudar nisso aí Beleza? O fundamental também É se inscrever no canal E marcar o sininho Porque quando eu lançar um vídeo novo Vai receber uma notificação De que o Fabrício Saiu um vídeo novo no Aftermath Tranquilo? Então, pô Se inscreve no canal Clica no sininho Comentários Fala bastante nos comentários Meu irmão, me amarro em trocar ideia no comentário Tá? Postou lá Eu vou trocar ideia com vocês Sacou? Eu foco direto nisso O joinha também ajuda a divulgar Nos outros canais Se o cara gosta de ver jogos Outros canais de board game Quando você tiver bastante joinha num vídeo Ele vai chegar e vai indicar pra você Vai indicar pra você o Aftermath E vice-versa Se você der joinha no outro canal Vai indicar quando você acabar de ver também O vídeo do Aftermath Então é fundamental dar o joinha Pra ajudar na divulgação do canal Beleza? Então, se inscreve Sininho Comenta Joinha E assiste pra poder aumentar a retenção Tranquilo? Não adianta você ficar aqui no Toda Hora pra dar view Se você não assistir A retenção baixa E o YouTube não dá moral pro canal Tá? Uma outra coisa também que o YouTube dá moral pro canal É o fato do Aftermath se regular Meu irmão Segunda e quinta Meio dia Tem vídeo do Aftermath Você pode contar que nesses dias Ao meio dia Vai estar lá E a minha ideia agora É lançar os sábados também Mas acredito que no sábado Eu vou lançar mais de 10 horas Pra aquela galera que tá com a filha Ou com o filho de manhã cedo Pô, no tablet A filha tá vendo alguma coisa Vai ver o Aftermath Sacou? De 40 minutos Do Gameplay Experience Com mais informação Tranquilo? Bem, então a ideia é essa O Gameplay Experience não morreu Ele deve voltar aos sábados Vou dar uma edição melhor Um tratamento melhor nele Pra ficar mais palatável E ficar um pouco mais curto Tranquilo? Bem, rapaziada Vamos falar agora Do evento que bombou O Rio de Janeiro No último dia 4 de fevereiro Cara Aftermath Junto com a Game Offboards E com a Game Maker A gente tirou um onda O evento foi maneiríssimo A galera chegou lá em peso Pô, foi Geral Se amarrou Na proposta do evento Cara Se você não viu o vídeo De quinta-feira Dá uma olhadinha lá Vai ver o que o pessoal falou Os vencedores falaram Irmão Sucesso total o evento E se prepara Que vai ter mais vindo aí Sacou? Se você tem jogo aí Tem protótipo Fica ligado Na página da Game Offboards Na página do Aftermath Porque meu amigo Em breve A gente vai dar mais informações Sobre o próximo evento Que vai rolar Tranquilo? Então agora Eu vou falar De cada jogo Que teve no evento Eu não vou dar opinião Sobre se eu gosto do jogo Ou não Porque eu não joguei Todos os jogos Dos nove jogos Que participaram Três eu já joguei Então eu vou comentar Sobre todos eles Sobre os temas O que eu acho Vindo de fora Os jogos que eu joguei Eu vou falar Esse jogo eu joguei Eu acho isso Isso e aquilo Tranquilo? Eu vou ser honesto Com vocês aqui Então vamos lá Pra gente poder começar A falar desses jogos aí Bem, eu vou começar Pelo Obras SA Do Alexandre Amaral O tema é super atual Você é dono De uma empresa de engenharia E tem que ganhar O prêmio de melhor Melhor construtora do ano Então meu amigo Do jeito que tem As construtoras aí O tema é atual As mecânicas são bacanas Ele é um euro Sacou? De leve pra médio Ali Não é muito pesado De leve pra médio Tá? Eu não joguei O Alexandre sempre me pede Pra jogar Mas eu tô sempre na correria Eu não consigo Mas vários amigos meus Jogaram Gostaram dele E chegaram a comentar comigo Que tem um lance Que tem um lance Da mecânica de corrupção lá Que fica bem bacana Sacou? Fica bem bacana No jogo Vai dar um Dá um Dá um Flavor Dá um gosto Diferente ali no jogo E que vale a pena A galera experimentar Pra ver qual é Ele foi o único jogo Do evento Que já saiu Com um contrato assinado Com a Pensamento Coletivo De licença Pra lançar o jogo Sacou? Então pelo visto O jogo é bom Se já saiu de lá Com um contrato assinado É porque o jogo é bacana Agora eu ir nos eventos aí Pra encontrar com o Alexandre Poder jogar E quem sabe Já gravar um review Pro Aftermath Bem, agora eu vou falar Do maior jogo do evento Em tamanho, né? Que é o jogo do João Renato Que é o Geopolitics Tinha um mapa mundial Gigantesco Se você não conferiu as imagens Vai lá no vídeo De quinta-feira agora Dá uma olhada Tem as imagens De como era o tabuleiro Sacou? E cara Meeples espetaculares O cara fez meeple Em formato de porta-avião De avião De caça De helicóptero No meu Instagram Lá do Aftermath BG Vai lá no Instagram Eu coloquei uma foto Que ele me mostrou Sexta-feira passada Agora lá na Game of Boards Tá bem bacana Os meeples Sensacional E a ideia do jogo É geopolítica mesmo Você pode controlar as coisas Por diplomacia Ou sair na porrada Só que é um jogo Muito longo Era um jogo de 5 horas Pra um evento De 4 horas e meia Quantas partidas Ele conseguiu fazer A galera jogar Então foi complicado O pessoal experimentar O jogo dele Mas ele se amarrou Por causa do feedback Que o pessoal deu Eu estive conversando Com ele também O jogo dele tem potencial Só que é um jogo Muito grande E pode assustar A quem não conhece ele A entrar nesse projeto Vamos bancar Vamos bancar o Geopolítics E a gente não sabe Como é que o mercado Vai receber um jogo Grande desse E sem contar Que o mercado Tem meio trauma De jogos de financiamento Coletivo Muito megalomaníacos Meu amigo Grandes E que quando entregaram Foi uma acelada total Mas Geopolítics É bem bacana Se o João Renato Sentar Justar as pontas Vamos ter um grande jogo Brasileiro Vindo pro mercado E teve mais um jogo De guerra no evento O Feb Campanha da Itália Do Adley de Oliveira Sacou? Que também Os meeples dele São bem parecidos Com o Geopolítics São meeples de soldadinhos E tal Que foram feitos Na Game Maker Ótimo trabalho do Luciano Mineríssimo Os meeples Entregues E como o nome mesmo Já diz Ele simula A campanha da Feb Na Itália Então é um jogo de guerra Eu não vi muita coisa Sobre ele Eu vi o pessoal jogando Vi que bastante gente jogou Ele tem um tablô Pra cada um pilotar É um jogo pra 4 pessoas Então não sei como ele divide Eu sei pouca coisa Sobre o jogo Eu não conversei muito Com o Adley lá Mas é um jogo Com uma ideia bacana Com um tema bacana Que eu não conheço Pra mim é inédito Esse tema Falando só dos brasileiros Na campanha da Itália Tranquilo? Então o Feb aí Vale a pena Sua atenção mais pra frente Outro jogo Que participou do evento É o Alpha do Herbert Tá? O Herbert é brother Melo da Redbox Joga X-Wing Ele fez um jogo Onde simula os arcades Da década de 90 e de 80 Eu achei bem bacana a ideia Eu não joguei Eu via Eu via o pessoal jogando E é bem bacana a ideia Das lutinhas De briguinha Ter um gerenciamento de recursos Pra você poder fazer as coisinhas Com personagens Alguns amigos meus Jogaram Gostaram Mas falaram que precisam Mais de playtest Pra equilibrar algumas coisas Geralmente jogo de porrada Jogo que é um jogador Contra o outro Sempre tem que fazer Esse ajuste fino Pra deixar ele mais Equilibrado possível E não ficar desajustado E ficar Meio roubado Pra um personagem Ou pra outro Jogo com personagem Com poder especial Esse equilíbrio Tem que ser bem feito E ser muito pensado Então o Alpha do Herbert É um jogo bacana Que vai surgir no mercado Eu vou falar agora Do S.O.S. Animais Do Sanderson Virgulino Cara, o Sanderson já conversa comigo Sobre o S.O.S. Animais Há muito tempo E eu achei bem bacana A ideia dele Cada um Gerencia uma ONG Que tem como objetivo Recolher animais na rua Tratar E levar eles pra adoção E eu achei Bem interessante Como o Sanderson montou isso Como ele representou isso Em um jogo de tabuleiro Os amigos meus jogaram Gostaram muito Mas eu acredito Que o Sanderson Tem que botar ele mais na mesa E com o evento Ele recebeu Uma cacetada De informações Porque pra quem não foi no evento Você preencheu uma ficha Pra dar nota pro jogo E dava a sua opinião Sobre o jogo O que você achava Que o jogo tinha que ter Pra melhorar O que são os pontos Que você gostou do jogo Que você não gostou do jogo Então Sanderson Lê isso Vê como é Vê como é Que você vai pegar Essas modificações Que as pessoas falaram Modifica Leva pra testar Sacou? E vai ajustando aí Que o teu jogo Cara Tem tema maneiro E pô A tua ideia é bacana É só fazer esse ajuste fino Pra ser sucesso Agora eu vou falar Do Formigas Do Felipe Cavalcante Cara Pelo que eu vi O jogo tá bem adiantado Arte bacana Os tablozinhos bem legais Vários amigos meus jogaram E todos eles vão falar comigo Joga esse Formigas aí Que o jogo é maneiro A ideia é bacana O jogo bem ajustinho Bem arrumado Cara O Felipe já tá bem avançado Pena que ele mora em Volta Redonda Que é Do interior do Rio Que se não Meu irmão Já ia falar com ele Pra gente sentar e jogar É um jogo que eu quero De todos os protótipos Que estavam lá E que eu não tinha jogado ainda É o que eu mais queria jogar Sacou? Conversei com ele Achei a ideia bacana De proteger o Formigueiro E atacar os outros formigueiros Não é aquele euro Que tu fica paradão né Você tem interação Com os outros jogadores Eu achei a ideia bem legal E todo mundo falando bem Felipe Bota esse jogo pra mesa Vai fazer os ajustes finos aí Eu acredito que teu jogo Vai fazer sucesso também Meu amigo Bem Vou começar a falar agora Dos três primeiros colocados Do evento Tranquilo? Vou começar pelo Zirigdum Do Leandro Pires Que ficou em terceiro lugar Quando o Leandro Vem falar pra mim Que ele ia fazer Três jogos de música O primeiro foi Rock and Roll Manage Que pra mim É um dos melhores jogos De 2016 Feitos por designers brasileiros Tá ali ó Emparelhado com Space Cantina Mas quando ele falou isso pra mim Eu já pensei logo Porra o Leandro Vai continuar fazendo a mesma coisa E mudando só a temática Amigo Tomei um tapa na cara Zirigdum Tem mecânicas Completamente diferentes Do Rock and Roll Manage Tem algumas iguais Mas tem essa de 7 Collection De ação programada Sacou? É outra pegada O Leandro Entra nesse esquema De música E muda a fórmula Ele não fica com a mesma Formulazinha Que deu certo No Rock and Roll Manage E vai usar pra escola de samba É uma outra parada E eu curtei muito Eu achei muito irado Esse lance do 7 Collection Você ganha ponto Se você montar fantasias Que tiverem a cor da escola de samba E isso é fato Na escola de samba As coisas da fantasia Tem que combinar com a cor da escola Sacou? E isso vale ponto extra Na apuração final E a dedicação dele De ele chegar Ler o manual da Liesa Que é a Liga de Sambas Do Rio de Janeiro Pra saber como é que é a apuração E fazer essa pontuação final do jogo Igual Irmão Olhando Tá de parabéns Ziridum é maneiríssimo Agora Falta pouca coisa pra ajustar Começar a produção dele Lançar no mercado Que cara É maneiro Não tem jogo Que simula carnaval Beleza? Então cara Eu acredito que vai ser Grande sucesso Até mundial É um tema que vem De lá pra fora fácil Carnaval brasileiro Meu amigo Com jogo justinho ali Sem ter sorte envolvida Gringo se amarra Vai bombar lá fora Então Leandro É só cair dentro Arrumar alguém pra editar Pra fazer Pra produzir o jogo Que é sucesso garantido Broly Agora eu vou falar Do meu queridíssimo Maracanã Cara Não tem como um cara Que é louco por futebol Que nem eu Não gostar do Maracanã Do Rodrigo Rego Meu amigo Cara Eu já tinha visto O Maracanã sendo jogado Na casa do Cacau Uma vez E eu não joguei Pô Quem tava no último Castelo das Peças Viu minha reação Quando eu joguei Junto com o Davi Lá do Cigo Coelho O Maracanã Meu amigo Explodia Parecia jogo de verdade É sensacional O jogo Maracanã Cara Tá Pra mim é o preferido Eu queria que tivesse ganho Eu não queria que tivesse ganho Pra mim Todo mundo mereceu estar ali O vencedor também Foi mais do que merecido Mas cara Eu tô alucinado Pelo Maracanã Do Rodrigo É um jogo pra dois players Mas eu acho que se sentar ali Dá pra organizar E montar dois estádios Pra fazer tipo uma simulação De uma final de campeonato Uma semifinal e final de campeonato Dá pra rolar essa simulação Rodrigo Vamos sentar Vamos conversar Cara Se você tem uma editora Dá uma olhada nesse Maracanã Que esse jogo é sacanagem Vai vender E cara Expansão a mil Ele fez o jogo Só com quatro times do Rio de Janeiro É O maior de todos Vas Dagan E os três pequenos Que tem aqui Que a gente Enfim a porrada Dois anos aí Já no campeonato carioca Mas a quantidade de expansões Que pode ter Pra esse jogo É absurda Pode ter campeonato paulista Copa do mundo É só criar os poderes Especiais de cada time E é sucesso total Maluco Sacou? Então Maracanã Meu amigo Pra mim é o jogo De todos os jogos que participam É o jogo que tá mais fechado Que tá mais pronto pra lançar Pode pegar do jeito que tá Produzir e jogar no mercado Perfeito Rodrigão Tu tá de parabéns Maracanã Porra Caraca Tamo junto Maluco Agora vamos ao grande campeão Do evento O Triaxe do Suami Brother Eu joguei o Triaxe Na primeira vez Que eu fui no The Meeple O Suami chegou Todo Pô cara Queria que tu jogasse aqui No meu jogo Vi isso qual é Sentei Ele me explicou O lance lá Da rotação Dos baguais dele Lá Também tem baguai Tem uns hexágonos Lá Que você agente a força Quando eu vi Que você tinha que ficar Girando aquilo ali Pra combinar os poderes E poder fazer as cartas Eu achei maneiríssimo A única crítica Que eu fiz pra ele Lá no The Meeple Foi que eu achei Que tinha umas cartas Meio overpower Com relação às outras Então se você focasse Num tipo de poder Você poderia ganhar facilmente Acredito que ele Deu uma equilibrada Nas cartas Todo mundo Que jogava lá No evento Falava Porra O mais maneiro Que eu joguei aqui Foi o Triaxe Esse Triaxe aí Dá caldo É jogo bom Vai bombar Não sei o que E eu falei pro Suami ali Quase no final Da primeira hora Com uma hora e meia De evento Eu virei no ouvido E ele falei Prepara o discurso Que tu vai ganhar Tá geral Querendo jogar teu jogo E falando bem dele Não deu outra Cara O designer Quando ele se dedica Quando ele ouve a galera Sacou? A única coisa Que eu pedi pro Suami Que eu venho conversando com ele Eu tenho encontrado com ele direto Eu falei Meu irmão Suami não deixa de ser humilde Porque aquele designer Que deixa de ser humilde Quando tava no perrengue Ouvia todo mundo Anotava Fazia uma parada Depois que fica famoso Não ouve mais ninguém Até hoje Leandro Já tem jogo lançado Tu fala qualquer parada Porra O cara manda e-mail Porra não Responde aqui Não sei o que Não sei o que O Fel Jogo internacional Vendendo no exterior inteiro Joguei Space Cantina Com os amigos meus Que ele não conhece Ele até conhece Mas não joga direto Mandou mensagem pra mim Porra O que eles acharam do jogo Ele disse Não sei o que Não sei o que O cara já tá com o jogo lançado O jogo bombando E quer saber o que os outros acharam Não fica ali Num pedestalzinho De sou sinistro não Então o que eu pedi pro Suami Foi essa parada O Trax tem um potencial absurdo É jogão Mas ele não pode Meu irmão Acomodar Sacou? Eu não acho que o Suami Tem essa índole Mas cara Fazer sucesso é foda Tem que ficar ligado ali Pra não Pra não Capetinha não vir Encher o saco ali Suami Tu tem um jogão na mão Tu e os teus brothers Que fizeram o jogo junto Vocês criaram uma parada Muito maneira Agora maluco É jogar mais Ouvir mais a galera Pra deixar ele o mais redondo Possível E conseguir uma editora bacana Pra produzir teu jogo E lançar Porque tu merece É jogão Triax Anota aí Meu irmão Rio de Janeiro Brasil Tá seleto Designers fodas Meu irmão A gente cria muito A parada maneira Sacou? E o Triaxi É esse exemplo Dessa galera Que fez um joguinho ali Com os amigos E vai bombar no mercado Valeu? Bem rapaziada Antes de acabar Eu quero agradecer Ao Romulo E eu esqueci o nome Do outro garoto que tava lá Que foram as duas pessoas Que não conseguiram Se inscrever Pra competição Do evento Mas mesmo assim Foram lá Levaram seus protótipos E colocaram a cara a tapa Cara Eu achei aquilo maneiríssimo Porra O Romulo Já tem jogo lançado Com fel aí no mercado? Ficou sentadinho na mesa lá Jogando Cara maneiríssimo isso Romulo Tu é meu brother Cara gostei pra caralho Da tua atitude Tu tirou onda E o outro brother Lá do jogo do Goblin Me desculpa Que eu esqueci o teu nome Mó galera jogou Se amarrou no lance Do peteleco e tal Você tá de parabéns Vão ficar ligado agora No próximo evento Pra vocês se inscreverem Poder levar os protótipos lá Beleza? Então rapaziada Esse vídeo foi mais Pra trocar ideia Assina o canal Clica no sininho Escreve nos comentários Dá joinha Rapaziada O Aftermath Decolou Nesses últimos Dois meses E meu irmão Ninguém vai segurar a gente A gente não quer balinha Aqui não tem esqueminha Não tem rabo preso Tamo junto Forte abraço Até mais E aí E aí E aí E aí E aí